Revista Novo Tempo está de volta, trazendo as últimas notícias dessa semana. E agora nós vamos para Natal, no Rio Grande do Norte. Esse é um dos destinos nacionais mais procurados na época do Carnaval. Mas os jovens adventistas andaram na contramão da folia e fizeram uma outra escolha. Retiro espiritual. Confira a reportagem de Andréa Figueiró. Eita que tranquilidade! É céu, é sol, é lagoa, que mais parece o mar. O cenário estava perfeito. Durante o segundo feriadão de 2016, jovens adultos e crianças adventistas de Natal e do interior do Rio Grande do Norte trocaram as praias, shoppings, dentre outros encantos da capital, pelos retiros espirituais ou acampamentos de verão. Bem longe das cidades e das tradicionais festividades do período de Carnaval, foram quase 5 mil pessoas que procuraram lugares como esse, um refúgio certo comparado a obrigatória para o descanso, leitura, lazer, descontração e momentos de reflexão junto a Deus. Eu escolhi estar no retiro porque aqui eu tenho a oportunidade de ter um encontro especial com Deus e com Ele encontrar os meus amigos, os meus irmãos e juntos celebrarmos as grandes maravilhas que o Senhor fez por cada um de nós. Pois é, Camila, você está certíssima em falar em maravilhas. É só dar uma olhada em cada local. É de tirar o fôlego e o chapéu. Dá vontade de ficar só contemplando. Afinal, tem beleza para tudo que é lado. E para quem veio buscar se desconectar do mundo virtual e curtir um ambiente real, compartilhando momentos que ficarão guardados na mente e no coração, veio ao local certo. Principalmente, uma ocasião perfeita para as novas amizades. Ah, eu gosto de estar em retiros porque aqui nós conhecemos novas pessoas, participamos de atividades recreativas e, acima de tudo, aprofundamos a nossa comunhão com Deus. Isso aí. Por isso que a programação, que foi feita com bastante antecedência, estava recheada de palestras educativas, recriação e tantas outras atrações para essa turma. E a organização tinha um grande objetivo. Esse retiro espiritual é muito importante na vida do jovem. Por quê? Porque ele está buscando hoje uma identidade. E nós queremos imprimir na vida dele uma identidade de Jesus. E eu tenho certeza que ele vai sair daqui abençoado e cheio de vida. E na região centro-oeste do Brasil, cerca de 100 jovens dedicaram o período de férias para estudar por praticamente um mês. Acredita nisso, Leite? Pois é, eles são voluntários para o projeto Um Ano em Missão, que é pioneiro no que se refere ao trabalho missionário entre estados no Brasil. Quando se fala em férias, pensamos em muitas coisas. E estudar parece não se encaixar nesse período de descanso, escolhido por muitos nos primeiros meses do ano. Mas esse grupo aqui mostrou que sim, dá para se dedicar e muito aos estudos. Principalmente quando você recebe a missão de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Os dias de preparação foram intensos, incluindo inúmeras anotações, reflexões, momentos de oração e entrega. Claro que também existiram momentos para muitas conversas, novas amizades e descontração. Afinal de contas, esse conjunto de atividades faz parte também da preparação para o desafio de 365 dias. Isso mesmo, um ano que exclusivamente será dedicado para levar o amor de Deus fora do conforto da cidade e do estado onde vivem. Esses jovens aqui representam os cinco estados da região centro-oeste do Brasil, onde mais de 95 jovens devem dedicar um ano em missão. A Maria Carolina vai sair do Mato Grosso do Sul e vai para o Tocantins. Maria Carolina, quais que são as expectativas após esse período de capacitação? Bom, estamos ansiosos em colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos até aqui. Estamos nos sentindo capacitados e preparados para trabalhar com jovens, crianças e adultos sem que se perca a essência da cultura deles. Levar a mensagem de Cristo a todo o povo, como diz a Escritura Sagrada. E já que a Carolina vai para o Tocantins, a Dominique sai das terras tocantinenses e vai para o mesmo desafio no Distrito Federal. Estudante do último período de Ciências Biológicas, ela decidiu trancar o curso e ainda deixar o emprego para viver a experiência missionária. Eu ainda não sei qual é a missão que ele tem preparada para mim, como vai ser o trabalho, quais são as pessoas, mas eu estou disposta a encarar esse novo desafio nesse ano. O projeto, que já existe no formato para outros países, passa a ser pioneiro no Brasil, na região centro-oeste, no formato em que missionários dos estados do território, em equipes, passam a viver a experiência em um estado que não é da sua origem. O projeto é um sonho sendo realizado com um propósito bem definido. Colocar a missão no coração dos jovens. Esse é o propósito. Tudo o que acontece depois é derivado disso. Que ele entenda que Deus deu para ele faculdade de pensar os seus dons, não para si próprio, não para se desenvolverem para si, mas para servirem a Deus e servirem a igreja. Recentemente, os olhos da imprensa estiveram voltados para a importante decisão do goleiro do Londrina Esporte Clube. Mesmo diante da possibilidade de perder espaço no mundo da bola, Vitor escolheu não jogar mais aos sábados. Acompanhe a reportagem. Quando era criança, Vitor já sonhava em ser um jogador de futebol, mas ainda não imaginava que uma decisão importante mudaria o rumo da carreira, justamente quando chegou ao auge de sua forma. Com 30 anos e já profissional, Vitor está desde 2014 no Londrina Esporte Clube. Já no primeiro ano no time, conquistou o título paranaense, um fato inédito em 22 anos. Na mesma temporada, a equipe conseguiu acesso à Série C do Brasileirão. Em 2015, o Londrina foi campeão do interior paranaense e também conquistou acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nesta trajetória, Vitor ainda recebeu um prêmio individual como o melhor jogador da competição pela UNEFUT, a União Nacional das Entidades de Futebol. E recebeu ainda uma proposta para jogar na primeira divisão do futebol nacional. Mas o goleiro chama mais atenção quando anunciou uma importante decisão pessoal. No melhor momento da carreira, ele avisou o clube atual e interessado que guardaria o sábado seguindo a orientação bíblica e da Igreja Adventista do sétimo dia, que passou a frequentar. Para quem estuda a Bíblia e examina a Escritura, esse é um assunto bem claro na Bíblia. É o quarto mandamento da lei de Deus, dos dez mandamentos. Quando Deus entregou a lei a Moisés e escreveu com o seu próprio dedo, ele deixou ali leis morais para que a humanidade pudesse se posicionar, pudesse ter uma certa norma. uma certa organização. Ele fez isso para o nosso próprio bem, para que a gente soubesse que matar é errado, que adulterar é errado, que roubar é errado. E assim como todos esses mandamentos, amar a Deus também, não adorar outros deuses, e assim como o sábado é um dos mandamentos, ele pede para que a gente lembre, que a gente guarde, santifique, para que a gente lembre de quem nos criou, de quem criou tudo, todas as coisas. E justamente esse dia ele separou para que a gente descansasse. Mesmo diante deste quadro de vitórias, o gestor do Londrina Esporte Clube já avisou que o contrato de Vitor, que vence em maio, não será renovado. Em meias incertezas, Vitor se posiciona confiante. Então o trabalho é com certeza muito importante na vida de qualquer ser humano, na minha principalmente, onde eu sustento a minha família, mas isso não pode ir de encontro à palavra de Deus. Então eu creio que nesse momento, se o que eu acredito entrar em choque com qualquer tipo de profissão, claro que eu vou optar por aquilo que eu acredito, manter a minha firmeza, a minha convicção. A postura dos jogadores está fundamentada em experiências passadas. Ele conta que, em um momento de dificuldade, recebeu a prova de que pode sim descansar. O ponto da virada foi justamente quando eu fiquei quatro meses sem clube em Salvador. Fiquei quatro meses sem clube em 2013, eu joguei um gauchão pelo São José, e a partir daquele momento eu saí do São José com 500 reais no bolso. E aí fiquei quatro meses sem clube. Eu não tinha poupança, não tinha nada. Então, nesse momento, eu vi a providência de Deus, vi com quem eu podia contar, com quem realmente estava do meu lado. De semblante tranquilo e palavras firmes, Vitor não demora para responder se está preparado para encarar o futuro. Claro, sempre. É isso que os homens na Bíblia fazem fazinho, porque eu não vou fazer. Todo mundo, a gente lê a Bíblia, e eu ouvi e lê diversas histórias de homens que se colocaram à disposição de Deus, e houve grandes milagres. Realmente foram homens que se destacaram, inclusive foram descritos na própria palavra dele. Então, eu acredito que o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus hoje, e vai ser sempre até que Jesus volte. Então, eu creio que a confiança nele é a obediência acima de tudo. E eu também creio que o melhor sempre tem para nós, independente da nossa visão limitada das coisas, independente do nosso medo e desconfiança, de algumas situações, eu creio que o melhor ele vai ter sempre para a gente. E uma última informação. Neste domingo, dia 14, o cantor Jefferson Pilar vai lançar o novo CD em Campinas, que fica no interior de São Paulo. Se você quiser prestigiar, o evento acontece às 8 da noite, neste endereço que aparece aqui no seu vídeo. E na semana que vem, você acompanha uma entrevista com o cantor aqui no Revista. E o Revista Novo Tempo de hoje vai ficando por aqui, esse revista que teve as primeiras notícias inéditas de 2016. Você pode acessar o nosso blog, novotempo.com barra jornalismo. E você também pode acessar as nossas redes sociais, facebook.com barra ntjornalismo e arroba ntjornalismo no Instagram. E ainda, né, Leite, tem os sites, news.adventist.org e revistadventista.com.br. Até o próximo programa. Tchau. É isso aí, um grande abraço para você, nos vemos na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.